Goal! 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 Tocou o bola no meio, chegou para Lohan, Lohan carrega aqui, bolão do Lohan, para Pedro, bateu, quis jogar, gata, bateu! Goal! É do Flamengo! Goal! 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 Bola agora aqui do Flamengo, vai fazer o gol, uma tocada com o Gerson, vem Gerson, vem Gerson, bate, 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 bate! Goal! Do Flamengo! Show! Show de bola!